É 40 na cabeça, meu povo! É Marco Sobral! Pelo bem de dar juíba! 40, 40, Marco Sobral 40! 40, 40, Marco Sobral 40! Olha meu povo chegou a hora! 40, 40, Marco Sobral 40, 40! 40, 40, marco o sobral 40 40, 40, marco o sobral 40 40, 40 Tem gente não, o Prefeito é 40 Obrigado.